258 militares brasileiros embarcaram na manhã de hoje para o Haiti, para substituir parte do grupo que atua na missão de paz da ONU. Esses militares vão ficar no país caribenho por seis meses. Até o final desta semana, o efetivo de 1.200 militares brasileiros será completamente renovado. A missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, também chamada de MINUSTA, teve início em 2004 para garantir estabilidade ao país que viveu sucessivas trocas de líderes de governo.